É isso aí pessoal, é o canal Quantico Mix novamente. Estou fazendo um vídeo aqui na zona rural. As imagens estão um pouco ruins por conta do caminho que está muito ruim. As imagens ficam um pouco balançando. E é isso aí pessoal, estou aqui na região, em cima de uma floresta. Vou mostrar aqui o campo. O campo é aqui desse local, um campo muito bom. Vou vir aqui para frente e mostrar aqui o campo. É um campo aqui da região, um campo muito bom aqui da região. Praça de esporte aqui. Vejam aqui da floresta. E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje é a gente dando um giro aqui. Pelo interior, mostrando aqui um pouquinho. O campo é da nossa Santana do Acaraú. Chegar até os cajueiros e mostrar como é que está aí a carga do caju. Aqui pessoal, é um local onde há uns dois a três meses atrás, o pessoal encontraram uma onça, uma onça parda aqui nessa localidade. Foi até caso de notícias aí, né? Que são os tornois aqui da região. É um sapado que o pessoal encontraram aqui nessa região aqui da floresta. A estrada está boa, a estrada. Primeiramente, isso aqui pessoal, era só areia, né? Os pessoal cobriram para uma pissarra. Ficou boa mesmo a estrada. E... Hoje está uma beleza a estrada. É isso aí. Alguns cajueiros têm bastante caju, mas alguns que ainda vão montar os cajus, né? Tem muitas flores no cajueiro. A estrada está passando. Estamos passando pela localidade de floresta. Nós vamos rumo ao Córrego das Almas, né? Vamos lá. Vamos lá! Eu acho que eu romper o lugar errado, eu vou tapar o lugar errado. A estrada é a outra, eu errei o acesso, é isso aí, só peguei o caminho errado, agora voltando para o caminho certo, exatamente, agora o caminho certo é esse, e depois eu vou chegar até o Corre das Almas, que é o assentamento floresta, é um bastante escaso, né, estou na região, bastante povoado aqui, esse local, é isso aí, eu vou passar aqui, pela região, vou fazer o retorno, sair da outra estrada aí, é isso aí pessoal, pelo jeito o cajuelho esse ano é pouco, né, caju, já está na época dos cajus aí, a gente vê poucos cajus, né, poucos maturis, muito pouco, né, não é uma partura aqui, mas graças a Deus, agradecer a Deus pelo que der, já é bem-vindo aí para o pessoal aqui da região, que recorre das almas já, né, da região. É isso aí, cajus bem pouquinho, e aqui que eu vou fazer o retorno, eu vou voltar, virar outra estrada, né, uma cidade de Santana novamente, fazer o retorno aqui, aqui eu vou sair lá na Goiabeiras, né, onde eu vou dar uma paradinha, e descansar um pouco, a gente já quer agradecer a você que acompanha aí o nosso canal, a você que é inscrito, que está dando força aí para a gente, né, comentando aí o nosso vídeo, deixando o like, a gente só tem a agradecer a toda força aí pela força. aqui o porte de... a rede elétrica, né, de alta tensão, aí à frente. alta tensão aí, é isso aí. A estrada aqui, pessoal, que eu vou voltando, dá acesso ao bairro Veneza, né, estamos indo rumo ao bairro Veneza, na entrada da cidade de Santana do Acaraú. E é isso aí. A estrada é boa. A estrada aqui, pessoal, é uma péssima aqui, ó. Muita péssima, muita areia, essa estrada. E o pessoal deram uma caprichada, deram uma... Hoje se encontra bem, bem boa, né. Hoje se encontra em estrada boa, de trafegar. No verão, né. No inverno é mais ruim, mas toda estrada no inverno é ruim ver. Região aqui, bastante diferente, né. Faz tempo que eu não posso ver aqui. Nessa região, estou achando bastante diferente, modificada. A região lá em cima daquela péssima que eu vou passar aqui a pouco. Não é muito alto, mas dá uma visão boa aí. Pra mostrar aí pra galera que acompanha o nosso canal, valeu? Beleza! É isso aí. Aquela serrinha ali. Muita... É... Muita mandacaru. Onde eu vou passar, né. E mostrar... Aquela serrinha ali. Pra você que acompanha. Lá deve dar uma visão muito boa, especial. É isso aí. Chegando aqui, são as goiabeiras já. Antes da chegar no bairro Veneza, né. Onde ficam as goiabeiras. Onde ficam as goiabeiras. Uma paradinha aqui. Deu um cafézinho. E aí, pessoal. Passei aqui na casa do meu amigo. Seu quartião. Aqui na goiabeira, né. Deu uma paradinha. Deu um cafézinho. E... Vamos pegando, descendo aqui. Vamos ao bairro Veneza. É isso aí, pessoal. Já estou aqui no bairro Veneza, né. Como vocês estão vendo aí. Passei pra frente. É o bairro Veneza. Só que eu vou entrar aqui. É... Eu vou passar por cima da parede do açúcar do Oriente. Que dá acesso ao bairro Pedregal, né. Que divide aqui. É... Vamos ver aqui pela parede do açúcar. Que é onde divide o bairro, né. O bairro Veneza. É... Aqui eu estou indo rumo ao bairro Pedregal. Que fica pertinho do outro aqui. Passando aqui por cima da parede do açúcar do Oriente. Onde eu já mostrei em alguns vídeos, né. Esse açude. Açude com bastante água, né. Aqui, pessoal. Vou sair lá... No parque do povo, né. Sair por trás do parque do povo. Vou passar por dentro. Mostra aí pra você que acompanha o nosso canal. Chegando aqui, pessoal. Aqui no parque... É um pequeno parque de vaquejada, né. Aqui do lado direito. O pessoal faz... Pessoal faz... De vez em quando faz... Uma... 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 Faquejada assim aqui. E é isso aí. Aqui a... Estou por trás do parque do povo. Já... Que rebase do pedregal aqui, né. Rebase do pedregal. A parte do povo aí, né. Está aqui o gado. Um bocado descansando aí. Aqui onde o pessoal faz a baliza para fazer... Tirabilitação. Aí, dá uma voltinha aqui, pessoal. É... Deu passeio certo, cara. É isso aí. O parque do povo. Desativado, né. Por... 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 Os tempos. E se ativado quando vai ter festa. É isso aí. Principalmente aqui nos seus teios de Santana, né. Nasceu de Santana. É isso aí. Vamos lá. Estou aqui no... Bairro Pedregal. Descendo o rumo à cidade de Santana, né. A sede. Bairro Pedregal. Calceira financeira. Mar please. Vamos entrar aqui na CIE, no 78, que corta aqui a cidade de Santana, da Paraú. Vamos entrar aqui no CIE, no CIE, no CIE, no CIE. Vamos entrar aqui no CIE. Vamos entrar aqui no CIE. Vamos ficar até a ponte aqui. Vamos entrar aqui no CIE. 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 Vamos entrar aqui no CIE.